Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Humankind aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo, link pra esse jogo que tá aqui na descrição, e galera, assim, eu realmente vou virar, vou me tornar aqui um especialista em jogo 4X, porque, sério, esse jogo aqui é insano, galera, esse jogo aqui é dos mesmos criadores de Endless Legend, não sei se vocês conhecem, já fiz séries aqui no canal também há muito tempo atrás, jogo de 2014, se eu não me engano, que também já é um 4X do estúdio, né, em particular, galera, nesse jogo aqui eles conseguiram pegar Civilization, né, extrair as melhores coisas do Civilization e melhorar essas coisas, é insano o quanto esse jogo aqui é bom, e nesses primeiros episódios aqui eu vou tentar explicar um pouquinho das minhas decisões, um pouquinho do que que tá acontecendo na tela, pra que você também consiga começar a sua jogatina aí, e depois nós nos tornamos uma gameplay aqui normal, tá, galera? Galera, é o seguinte, se você gostar dessa série, deixa aquele like aqui, e já deixa nos comentários pra gente ver mais episódios, se você já conhece o jogo, e já sabe bastante sobre o jogo, por favor, deixa nos comentários aqui, que eu ainda sou um principiante também, tá bom, galera? Galera, então vamos lá, a primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que, neste jogo, você consegue criar seu avatar, esse carinha aqui, ó, foi eu que criei, tá? Então você seleciona um monte de opção aqui, infelizmente a roupa, que é uma coisa que me deixou um pouco meio triste assim, a roupa você não consegue modificar, você tem que escolher um dos personagens prontos aqui, e... E vai vir a roupinha, e daí você modifica ele, tá, galera? Ah, mas a cor da roupa e coisas desse tipo que você consegue modificar aqui, vou deixar essa cor simplesmente porque sim, tá? Ah, poderia usar vermelho? Talvez, talvez vermelho seja mais legal, mas... É, eu não amo de vermelho, vai. Já que eu olhei o vermelho ali, tudo bem. Ah, salva e fecha, tranquilo. Vamos jogar então, vamos a nova jogatina? E, galera, a primeira coisa aqui, né, a primeira coisa que a gente escolhe aqui, quantidade de impérios que vão ter no jogo. Posso aumentar a quantidade, diminuir a quantidade, enfim, né, isso aqui vai determinar quantas pessoas estão no mapa jogando com você, né? No caso aqui, eu vou jogar contra Iata, maravilhoso. Ah, existem vários povos aqui que eu posso simplesmente escolher eles, tá vendo? Ah, então, sei lá, vamos jogar aqui contra... Ah... O... H-Menão, a Maqueda e o Tisbrook. Perdão, galera. Repara, galera, que eu não estou escolhendo uma civilização. Eu não estou escolhendo os Astecas, os Nórdicos ou coisas desse tipo. Não é isso, não é isso que está acontecendo aí na tela. Simplesmente tem um líder ali, e é isso, certo? Ah, aqui... Isso é importante, porque vocês já vão entender. Aqui é o tamanho do mundo, tá? Você consegue personalizar um monte de coisa aqui. Eu vou deixar tudo no normal aí, não quero mexer em nada. Aqui é a dificuldade do jogo, né? A dificuldade metrópole é uma dificuldade considerada normal aqui no jogo. Você pode subir e diminuir também. Existem algumas outras opções aqui para você baixar no Steam, alguns mapas, coisas desse tipo que podem estar disponíveis lá. E também futuros conteúdos que provavelmente o desenvolvedor vai lançar aqui para a gente. Tá bom, galera? Então, beleza. Passei aqui rapidinho, não quero demorar muito aqui. Vamos iniciar. Galera, eu vou deixar o videozinho aqui do jogo rolar para vocês entenderem, presta atenção, até que ponto o vídeo vai, tá? Até que ponto essa mini apresentação aqui do jogo vai, porque é importante. Isso vai me ajudar, inclusive, na explicação que eu vou dar para vocês. Mas como eu já disse, e tenha isso em mente, você não joga exatamente com a civilização aqui. No final das contas, você vai perceber que você é uma grande mistura de civilizações, tá? E, assim, esse jogo, ele se torna até, no meu conceito, uma obra-prima nesse ponto, porque é um conceito muito legal, é um conceito que faz sentido historicamente, e foi muito bacana a maneira que eles trouxeram aqui para o Humankind, tá? Então, presta atenção aqui rapidinho nessa apresentação. Nosso universo contém infinitas histórias, a maioria das histórias sobre rocas e ice em temperaturas sub-zero em um vacuão. Rápido. Mas, em uma pequena, tampa, há uma história que tem um segundo look. É a sua história. Mas os primeiros 4 bilhões de anos ou so principalmente concernem aminoácidos. Não muito de uma página. Mas então, no tempo, os aminoácidos se equilibram juntas e as coisas começam a ficar interessante e um pouco mais frio. Uma certa sub-secação de hominid descobre que você pode fazer mais com um rocão do que enxerar seu pequeno irmão. As ferramentas e as armas são inventadas. Os hominids começam a co-operar. O fogo se torna um servidor, em vez de uma força impredicável da natureza. Eles aprendem a tancar as peças de animais para roupa. Eles aprendem a maneira de gravar e, provavelmente, exagerar suas aventuras. No final, essas tribus aprendem a construir hospitais e, de repente, a partir das primeiras partidas de barbeque. Essa é a dor da humanidade. Muito bom. A luta e a co-operação foram recompensadas. A era Neolítica se torna a uma fecha. O mundo todo se abençoe. Essa tribo chegou longe, mas o resto da sua história é a sua história. Você é o que os construirá em uma grande civilização. Cara, muito, muito legal. Enquanto a sua tribo se torna a você para liderança, o peso de todas aquelas gerações que não se abençoe também se abençoe em suas decisões. Que tipo de vidas eles terão? Ok, galera. Ok, ok, ok. Galera, esse jogo é fantástico. Deixa eu desativar isso aqui porque, geralmente, quando você começa o jogo, você começa assim, tá? Isso aqui é o jogo. Isso aqui é o gráfico do jogo que eu acho muito bonito, para ser muito sincero. Vou tentar explicar aqui rapidinho o que está rolando na tela para vocês, tá, galera? Reparou que ele fala que é o seu dever levar essa tribo para uma civilização e tudo mais, né? Ele comenta isso. Por quê? Aquela tribo, em teoria, é essa tribo aqui, certo? Essa tribo aqui é aquela tribo da apresentação. Eu achei isso magnífico, tá? Magnífico. Eu vou tentar aqui explicar rapidinho para vocês como que o jogo funciona, tá, galera? Primeira coisa, nós estamos num período onde nós não representamos nenhuma civilização ainda. Nós não temos nenhuma cultura, não temos nada, tá? Somos uma tribo. Então, essa aqui é a nossa tribo. E nós estamos no final do período neolítico, né? E nós queremos passar para o próximo período. A grande sensação do jogo é essa passagem de eras aqui, tá? essa passagem de períodos. Esse símbolo aqui é a gente que desenha, galera. Muito legal quando você está acostumado em um avatar, tá? Vou clicar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Então, o que eu preciso para passar para os próximos períodos? Bom, eu preciso de algumas conquistas, tá? Em particular, do período neolítico para o próximo período, que se não me engano é o período antigo, era antigo, alguma coisa assim, você precisa de uma dessas conquistas só. Nos outros períodos, isso pode mudar, mas não é o caso aqui. No caso, eu preciso de uma só. E dentre essas conquistas, a primeira é ter pelo menos cinco tribos, cinco de população na minha tribo, ou seja, crescer, estrela de crescimento aqui. Conhecimento, que é basicamente achar conhecimento pelo mundo e conhecer coisas. Então, a gente vai avançar tecnologicamente aqui, nós podemos também avançar. Ou nós podemos também estrela dos caçadores, que é simplesmente caçar animais, e em particular, se nós caçarmos cinco animais, nós também vamos conseguir passar para o próximo período, certo? É importante dizer que cada uma dessas conquistas que você faz, você ganha cem desse trocinho aqui. O que é esse trocinho? Esse trocinho se chama glória, tá? E em particular, a glória é o que vai fazer você ganhar ou perder dentro desse jogo. Então, no final do jogo, não no final exatamente, mas de acordo com aquele peacetime, que eu acho que eu não mostrei para vocês, o jogo você pode selecionar o peacetime, que é o padrão, ou muito rápido, ou muito devagar, enfim, a la civilization mesmo, ele te dá uma certa quantidade de turnos, e atingindo essa certa quantidade de turnos, a pessoa que tem mais glória, a civilização com mais glória, vai ser a civilização vencedora, tá bom? Anotaram isso aí? Tranquilo, né galera? Deixa eu fechar aqui. Então, o que que acontece? Aquela tribo é essa aqui, essa tribo, ela tem quatro de movimentação, né? Ela só tem uma população aqui fazendo parte da tribo por enquanto, para que cresça mais uma população aqui, eu preciso de pelo menos vinte de comida, e cada uma dessas unidades que você vê na tela, ela pode comportar até quatro populações, tá vendo? Então, repara que eu não falei de setar equipamento, setar, por causa do setler, tá galera? Mas, eu não falei de setar equipamento, eu não falei nada disso, né? Repara, eu não falei nada disso. No período neolítico, você não seta acampamentos, você não seta cidades, né? O que você faz é setar postos, que eles chamam aqui de postos avançados, que você faz a reivindicação daquele território, e futuramente podem se tornar cidades. Então, isso aqui é uma grande diferença dentro do jogo. Mais pra frente, até existe setler que vai lá e construir uma cidade, que o negócio é bonito, tem infraestrutura e tudo mais, mas não é o caso aqui agora no período neolítico, tá bom, galera? Então, qual que é a primeira sacada do jogo? O que você tem que fazer? Você tem que procurar coisas no mapa, tá? Aqui tem um mamute, enfrentar mamute só com uma população não é o indicado. Deixa eu ativar essas coisas aqui, porque, enfim, na minha compreensão ficou um pouco mais fácil, tá? E nós vamos... Eu vou andar com esses caras? Não, eu vou andar pra cima. É, vou andar pra cima aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente acha... Não, eu vou andar pra baixo. Vou entrar dentro do rio aqui, galera. O que que acontece? Eu gastei um de movimentação pra vir pra cá, porque isso aqui é uma planície, né? Pra entrar em florestas, pra andar em florestas, você gasta dois de movimentação. Se você for pra dentro do rio, você gasta toda a sua movimentação. Então, é importante entender isso. Chegou no rio, acabou a movimentação, iris, o ariris, e vamos simplesmente continuar aqui. Agora que esse cara, esse rio segue pra lá? Realmente, não sei. Vamos terminar o turno. Ok? Não me parece que segue. Não é de fato não. Perfeito. Vamos andar pra cá. O primeiro acampamento que você pode querer fazer, galera, você gasta pontos de influência. Influência são essas estrelinhas aqui. Por enquanto, eu não tenho nada de influência, né? Não sou um cara nada influente, mas já já a gente vai conquistar algumas influências aí e a gente consegue fazer alguma coisa, tá? Vamos passar o turno aqui. Infelizmente, não encontrei nada no mapa pra contar pra vocês. Dá pra cá. Aqui tem um pontinho de ciência, tá vendo? O ponto de ciência é interessante, interessantíssimo, pra falar a verdade. Vamos pegar esse ponto de ciência aqui. Perfeito. Foi três pontos de ciência de uma vez, então já valeu os três turnos, né? Oh, crap. Fala sério. Não, o meu próximo turno eu simplesmente vou andar em cima do negócio que acabou. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tá bom. Termina o turno. Tá bom. Vamos andar aqui pra cima agora disso aqui e acabou o turno. Apareceu comida ali. Yay! Vamos terminar o turno de novo porque agora a gente tá aqui em cima. Não dá pra cá. Nada demais. Vamos sair desse rio, tá? E esse lugar aqui em particular é um lugar que eu posso já posso reivindicar território e eu acho que já tem alguns bons territórios aqui, né? Esse território... Uou! Esse território aqui é insano, galera. A quantidade de produção que tem aqui. Uau! Definitivamente eu quero setlar de novo. Oh, God. Eu não vou setar ainda com esse cara. porque nós queremos saquear isso aqui, eu acho. Se eu saquear isso que vai me dar 20 de comida significa um de população a mais, né? E além disso, apareceu uma missãozinha aqui que é a semente de uma ideia. Você pode ler aqui esse evento. Você pode, né? Se você quiser. Eu não vou perder tempo lendo aqui. Se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo e leem aí. O importante é saber que ou eu posso plantar esse negócio que vai me dar 25% de redução no custo de domesticação, da pesquisa, da domesticação. Por enquanto, a gente não faz pesquisa, galera, só na próxima era. Ou eu posso ganhar mais dois de alimento para cada cidade por posto avançado, né? Em particular, as coisas são boas, na verdade. Só que isso aqui significa que para uma população eu tenho que passar cinco turnos. A cada cinco turnos de uma população tá bom. Tá bom, eu acho. Tá bom. Vamos pegar aquilo ali. Geralmente eu pego o outro, mas agora eu realmente mudei de ideia. Vamos terminar o turno que eu realmente quero saquear isso aqui. Tô saqueando, não tô? Tô saqueando. Perfeito. Termino o turno, hein? Saqueamo. E repara que agora apareceu duas populações aqui, tá vendo, galera? Então, uma dessas populações em particular, eu já vou transferir ela, vou jogar ela no chão aqui, né? Eu dividi elas, porque ela, em particular, vai fazer o meu postinho aqui, né? Ela vai construir isso aqui pra mim. Então, constrói aí. Construiu. Maravilhinho. Ah, e com você eu vou continuar andando. Ali tem mais comida, eu pego com a outra população depois que eu posso andar com você. Não tem problema. Deveria poder andar. Andei. Andei. Ah, esse cara aqui, galera, tá vendo? Esse animal, ele tá pisando no rio, né? Ah, geralmente nos jogos, quando você tá no rio, você tem uma posição defensiva melhor, tal, não sei o quê. Nesse jogo aqui, não. Nesse jogo aqui, se você tá no rio, você tem uma posição defensiva pior, tá? Ah, eu vou caçar esse animal com esse exército. Isso, ó. Ébano, que é um recurso estratégico ou de luxo? Madeira nobre. Ah, aparentemente de luxo, né? Aparentemente de luxo. Ah, vamos enfrentar esse bicho aqui, então, tá? Até porque eu teria que pisar no mar aqui, enfim, coisas desse tipo. Ah, quando eu vou fazer batalha manual, em particular, batalha manual é um joguinho meio estratégico aqui e tal, mas, enfim, praticamente todas as batalhas que eu fizer vão ser resoluções instantâneas, galera. Não vou perder tempo fazendo batalhas manuais, não. Perfeito, derrubamos ele, infelizmente, né? Caçamos mais um animal, que faz parte do nosso objetivo, mas, infelizmente, isso também termina o nosso turno. Ah, esse cara aqui, ele também não tem pontos, então, é isso por enquanto. Vamos terminar o turno e legal. Galera, uma coisa importante. Dei zoom out no mapa aqui pra ficar mais fácil de ver. repara que esse ponto aqui tá roxinho, que é a cor da minha tribo, né? E os outros pontos tão tracejado branco, tá vendo? Então, o que que acontece? Como eu construí uma cidade aqui, né? Eu reivindiquei todo esse território. E, por território, você pode ter um posto avançado ou uma cidade. Mais pra frente vai virar cidade, por enquanto, é só um posto avançado, tá? Então, por território, você pode ter no ácio, né? Um posto avançado ou uma cidade, né? Então, você reivindica por território aqui. Acho que é uma noção importantíssima aqui de se ter dentro desse jogo, tá bom, galera? Infelizmente, eu vou ter que subir aqui, né? Poderia... Eu queria vir nessa direção. Eu adoraria vir nesse santuário aqui. O cara aqui tá me acompanhando. Vou andar pra cá. Nunca ando de dois em dois, tá, galera? Sempre ando de um em um, tá? Nesse jogo. É importante. É importante isso. Vamos andar pra cá. Vamos pegar essa comida aqui. Pegamos uma comida maravilhosa. Uau, aqui, essa região... Uau, essa região aqui é insana. É insana. Não dá pra cá, nada. Pra cá, nada. Ok. Aqui termina a sua movimentação. Perfeito. O primeiro outpost significa um primeiro passo em um novo território. E uma nova extensão do seu poder de empire. Mas também, uma nova vulnerabilidade. Aparentemente, não. Tá, vamos andar aqui devagarzinho. Aqui tem ciência, na verdade. Vamos sair, vamos pegar essa ciência. Poderia entrar daquela comida ali, mas nem vou. Cara, aqui me parece outro ponto pra outro outpost decente, hein? E agora eu tenho que subir no rio, né? Qual dos rios que eu quero subir? Vou subir nesse. Foi a decisão mais acertada do mundo. Aquele outro ali é melhor, que ele vai pra cima, né? Mas tudo bem. Também não tá ruim, né? Esse cara aqui pode se movimentar. Consigo subir aqui? Consigo comandar aqui primeiro. Em cima não aparenta ter nada demais. Vamos andar pra cá. E aqui tem mais um pouquinho de ciência, né? Talvez a gente passe por ciência aqui, hein, galera? Talvez a gente passe por ciência pra próxima era. Ok, termina o turno aí. Nosso outpost ali já tá fazendo. Tem um eventozinho aqui, galera, agora. O acumulador de fungos. Nós podemos banir, que diminui o custo da defesa da cidade. Nós precisamos proteger. Prolifera para aquilo ali por 10 turnos. O que é isso? Mais 5 de alimento. Por 10 turnos? Significa 5 de população. Uau! Ou a gente pode manter por mais 2 de ciência. Cara, mais 2 de ciência não é muito no final do jogo, mas no início do jogo é muita coisa. Então, por isso que eu vou pegar mais 2 de ciência, galera. Eu realmente acho que mais 2 de ciência ali, principalmente na próxima era, vai fazer uma bela diferença. Então, por algum motivo, meu mouse travou, né? Deixa eu clicar de novo. Apertei M, cliquei aqui, movimentei, peguei um pouquinho mais de ciência ali. Eu tenho 9, quase a quantidade necessária para fazer os Paranauê, né? Nada aqui. Vamos entrar aqui. A gente já tem uma visão ali embaixo. Aqui tem um santuário que nós podemos saquear também, não é uma ideia. Esse recurso aqui, galera, eu não conheço, tá vendo? Provavelmente eu preciso de alguma tecnologia para saber o que é. Esse recurso aqui é é ébano e aqui eu tenho ébano também. São ótimos recursos, galera. Ébano é um ótimo recurso. Vamos andar com você? Posso andar nessa direção ou eu posso andar nessa direção? Ele tem um monte de mamute. Vamos andar nessa direção aqui rapidinho. Para cá. Cara, aqui me parece um belo lugar para um posto avançado, para ser muito sincero. Ah, que é isso? Comida, né? Aqui é comida, quase certeza que é. Beleza, chegamos aqui. O que é isso? Incenso. Legal, legal. Aqui, uau, esse lugar aqui é insano, hein, galera? Muita produção nesse lugar aqui, ó. Muita produção. Tá insana a quantidade de produção aqui, ó. Né? E é bom pensar em conjuntos assim. Aqui tem um monte de produção, aqui tem um monte de comida. Então, eu posso aproveitar isso de maneira diferente, tá, galera? Vocês vão entender no próximo negócio quando nós começarmos a fazer ali, quando nós começarmos a fazer ali distritos, tá? Os distritos, eles funcionam muito bem quando você tem um monte de concentração de coisas assim. Ah, importante mostrar aqui pra vocês. Nosso lugar aqui, tá, eu cliquei no animal sem querer, tá, quero clicar aqui, por favor. Pronto. Ah, esse posto avançado aqui ele já tá construído, então ele vai começar a crescer aqui sozinho, tá? Ah, eu consigo mostrar. Aqui, nós temos 10, what? 10 de aumento em produção, 16 de, é isso mesmo, que ele é 10 barra 16, certo? Certo, né, galera? E então, daqui a pouco, né, em 4 turnos mais 1, por algum motivo, eu vou conseguir ter mais um de população aqui, tá? E a população em particular, eu posso liberar ela como um exércitozinho assim, sair andando pra lá e pra cá e bora. Já tá no décimo turno e eu ainda não consegui o suficiente pra passar, né, o que não é o ideal, tá? Não é o ideal. Andar pra cá, legal, eu consigo chegar nesse santuário, o santuário tá onde? Tá aqui, né? Acho que tá ali, vamos pra cá, tá? Eu acho que esse santuário tá aqui. Realmente acho que tá aqui. Vou pegar aqui no santuário, infelizmente aqui eu não consigo, eu consigo saquear, consigo, saquei aí, mais um turno pra você fazer isso, legal. Agora, esse outro cara aqui, se eu sair e pegar isso aqui, vai acabar a minha movimentação, né? Vai, mas daí eu consigo descer por aqui. Tá bom, seria interessante explorar essa região aqui? Não, seria ruim. Vim pra cá, pegar essa comida aqui, mais um pouquinho de comida ali, então foi bom explorar pra cá. Infelizmente gastei tudo, porque isso aqui é floresta. Ah, décimo primeiro turno e nada ainda, eu realizei um roubo, legal, né? Vamos pra lá, nós pegamos um monte de comida com esse cara, um desses carinhas aqui eu vou transferir, tá? Vamos transferir ele realmente pra cá, perfeito, eu vou andar com ele pra lá, ali já tem um ponto de ciência, tá vendo? Com esse cara aqui eu vou voltar, não tem problema nenhum a gente tá voltando aqui, galera, porque em particular, pode ser que dê spawn em outras coisas pra esse lado aqui, tá bom? A gente já tem mais um santuário, um santuário ali, seria bacana chegar lá também, então vim pra cá, aqui tem mais um pontinho de ciência, e foi maravilhoso isso aqui que a gente achou, tá vendo? Cavalinhos, galera, cavalinhos é uma boa coisa. E aqui eu tenho bons pontos, isso aqui tem comida, não? Tem 16 de... Uou, 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 isso aqui insano, a gente já pega os cavalinhos ali, É um ótimo posto pra gente, galera, pra ser muito sincero, talvez eu faça isso aqui. Deixa eu clicar no evento, o que que tá rolando? Fazendeiros, herança de conhecimento botânico, que dá mais um de alimento por população pra cidade, posto avançado. Ah, isso aqui dá mais ciência, isso aqui dá pau a pique, que dá indústria, né? Tudo é bom, tudo é bom. Mais indústria e população é simplesmente insano, mais produção, perdão, mais alimento por população é insano e mais tecnologia por população também é insano. Então assim, é tudo insano. Vamos pegar isso aqui, galera, pegar mais ciência, tá? Eu acho que eu vou fazer mais um posto avançado aqui de verdade, tá? Agora com esse cara aqui, vai andar um pouquinho, deixa eu andar com ele primeiro. Peraí, você não movimenta mais? Gastei toda a sua movimentação? Cadê meu outro carinha? O carinha tá aqui. Vou pegar aquilo ali, pra cá, pra cá. Infelizmente, o fato desse cara tá aqui, tá me atrapalhando um pouquinho, a gente vai ali pegar aquela comida, aquela comida você passa de coisa? Acho que passa, pra falar a verdade. Vem pra cá, eu realmente acho que tem postos legais aqui, galera. O posto aqui é bem interessante. A gente vai ter bastante comida. E aqui, em cima tem produção, pra baixo tem comida, então eu realmente acho que tem um 10, 9, tá vendo? Eu acho que eu vou começar nesse lugar aqui, porque isso aqui eu vou pegar o cavalo. E eventualmente a gente pode pegar a ciência ali, vai ter domesticado demais. É, a gente vai construir um posto aqui. Mesmo ele não falando que é uma boa ideia, tá? Eu quero fazer isso. Então nós podemos passar de era, né? Em particular, eu ainda não quero, eu quero um pouquinho mais de população, tá? Um pouquinho mais. Vamos terminar. Alguém escolheu a cultura, tomara que não seja que eu quero escolher os micênicos aqui. Eu não mostrei pra vocês as culturas, mas as culturas estão aqui, tá vendo, galera? Então são várias culturas aqui. Uau, já escolheram duas. Oh, não! Os micênicos, que dá produção brutal, tal, são uma civilização um pouco mais agressiva, né? E esses caras aqui, que dá o quê? Influência, estabilidade, alimento, pelo quê? Distrito Agrícola. Oh, crap! Talvez fosse o que a gente queria, tá, galera? Sinceramente, talvez seria o que a gente queria, mas tudo bem. Beleza, não deu, não deu. Vamos vir pra cá, por favor, movimenta pra cá. Pega aquilo ali, peguei comida, entra aqui, tá ótimo, tenho dois de população aqui, perfeito. Então esse cara aqui, já estou feliz com ele. Eu não vou conseguir fazer outro posto avançado, tá, por enquanto, galera, dois, já é um ótimo número. Vamos pegar aquele ponto de ciência ali, simplesmente, porque se eu não sei se, sinceramente, não sei se ajuda em nada a pegar esse outro ponto de ciência aqui, mas vamos pegar. E você... Cara, fala sério, né? Eu não vou conseguir chegar lá no santuário, mas tudo bem. Tá pra cá. E galera, eu quero passar de era, tá? Não é exatamente o melhor ponto pra gente passar de era, contudo, eu quero passar de era por um simples motivo. O vídeo já está longo, eu quero mostrar pra vocês como é passar de era. Então vamos passar, eu quase tenho cinco de população ali, infelizmente não deu, mas eu peguei doze de ciência, e ciência eu realmente acho que é a melhor coisa, que aparece aquele evento, que você vai ganhar mais tecnologia, tal, não sei o que. Vamos passar de era, galera. Então, quando a gente passa de era, o que que acontece? Pra cada passada de período, você não se torna uma civilização em si. Você absorve o que eles chamam aqui de cultura daquela civilização. Então, neste início aqui, tem o Micênicos e os Olmecas, que já foram escolhidos, né? Eu não vou conseguir pegar eles, mas tem também os Assírios, Babilônios, Egípcios, Arpeanos, Ititas, Núbios, Fenícios, enfim, tem outras coisas aqui que são tão boas quanto, tá, galera? Vai depender muito, os bônus desses caras vão depender muito da região que você tá, o que que você quer fazer, o que que faz mais sentido, tá? Então, acho que isso realmente tá ok. Eu falei que acesso a cavalo era muito bom, porque cavalo dá um monte de coisa. Por exemplo, a gente pode fazer esses saqueadores Assírios aqui, tá vendo? Pra fazer eles, a gente precisa de cavalo, e assim, a gente tem cavalo, ainda bem, né? Porque senão a gente não conseguiria fazer. Esses caras aqui nem tem, mas os Egípcios, por exemplo, pra fazer isso aqui, nós precisamos ter acesso a cavalo também, tá vendo? Então, tem um monte de unidades especiais aqui que você ou precisa de cavalo ou precisa de alguma outra coisa, tá bom? Galera, vou dar uma olhada aqui rapidinha, tá? Aliás, vou passar aqui entre eles rapidinho, se vocês quiserem, vocês pausam aí pra olhar o que que tá rolando, né? Mas depois eu vou fazer um pequeno corte no vídeo pra que eu escolha qual a situação, qual dessas culturas nós queremos absorver, tá bom? Acho que já deu pra ver tudo, né? Um segundinho, eu já volto. Ok, galera, nós vamos jogar de Núbios, tá? Marca, por que você vai jogar de Núbios? Basicamente, ele dá muito dinheiro, tá? São duas escolhas que seriam plausíveis aqui, Núbios ou Egípcios, tá? Por quê? Basicamente, galera, esses caras, eles vão utilizar pontos de indústrias. eu tava dando uma olhada aqui, nossa cidade, nosso posto avançado, ele tá no meio de um lugar que tem muitos pontos industriais ao redor, tá vendo? São muitos pontos industriais aqui. Esse cara aqui até tá no meio aqui de um ponto que dá muita comida, né? Mas esse posto aqui não tá pronto, então não adianta eu pegar alguma coisa que vai fazer uso dessas muitas comidas aqui, dado que nossa cidade vai ser fundada nessa região, certo? Então, beleza. Vamos clicar aqui e como eu disse pra você, nós vamos jogar de Núbios, poderia ser Núbios ou Egípcios, só que, como eu sei que já tem gente fazendo sério com os Egípcios, eu não acredito que eu vi ninguém fazendo sério com os Núbios, nós vamos de Núbios. Galera, é o seguinte, uma coisa que eu acabei não explicando aqui por cultura é o seguinte, cada cultura, ela tem esse traço aqui, tá vendo? Esse cara é construtor, esse cara aqui é científico e esse cara aqui é agrário e tem um cara militar também, tá vendo? Então, esses são os quatro traits, os quatro tipos de culturas que você tem e além disso, toda cultura tem alguma coisa aqui, um traço único, que no caso aqui é filósofos brilhantes para os babilônicos, tem uma construção única, que no caso aqui são observatórios astronômicos para os babilônios e tem uma unidade única, tá vendo? Então, é isso aqui que vai determinar o que você vai pegar. E nós vamos pegar os Núbios porque, como eu já disse, ele tem um distrito aqui que são as pirâmides de Meroé, que vai dar mais dois pontos de indústria, ele é um distrito, tá, galera? Vai dar mais dois pontos de indústria para aquele lugar, além disso, vai dar mais dois de dinheiro e, em particular, mais três de dinheiro por ponto de produção a cada espaço adjacente e vai dar mais um daquilo ali de espaço de comerciantes para cidades ou postos avançados, que vai contar como distrito comercial ou como um distrito de fabricantes. Infelizmente, a unidade avançada deles não é assim tão maravilhosa, mas eu realmente acho que é uma boa. Vamos adotar. Let's go. Escolhido. É nóis. Entendi. Lindo. Repara que aqui mudou, né? Eu posso cancelar, posso falar, é, pessoal, bem, não, mas a gente quer. Eu achei que a gente ia com alguma coisa científica, mas não rola, galera. Os cientistas ali, eu preciso de outras coisas que eu não tenho. Ou é comida, ou é montanha, basicamente. Eu não tenho nem comida de montanha. Adoro, galera. Adoro, 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 adoro esse jogo. Ok. Chegamos aqui, né? Entendido. Entendido. Maravilhindo. Beleza. Ok. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, galera. Vamos clicar aqui só para a gente ver o que a gente precisa agora. Uma coisa importante. cada uma das... O que eu estou fazendo? Pronto. Mudando a era quando eu coloco o mouse ali embaixo. Beleza. O que acontece, galera? Cada uma das raças, das culturas, elas vão ter isso aqui, a mesma coisa, né? Que ali, por exemplo, estrelas do expansionismo, ter pelo menos seis territórios anexados, ou estrelas de estética, ter pelo menos seis sete de influência, enfim, né? Isso aqui são os marcos que eu tenho que atingir para eu passar de era agora. Só que agora eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete marcos para eu conseguir passar da idade antiga, né? Eu nunca passei dessa idade, galera. Então, eu sou até aqui mesmo que eu conheço o jogo. Só que cada uma das culturas tem uma dessas... desses marcos aqui como sendo um marco único. No caso aqui dos nubios, eu tenho que ter 550 de dinheiro como valor atual, tá, galera? Então, isso vai me dar 150 pontos de glória, o que é maravilhindo, né? Todo o resto que dá 100 pontos somente, tá vendo? Galera, a gente vai conseguir fazer isso eventualmente. Então, deixa eu tomar só as primeiras decisões aqui para a gente encerrar o episódio. Estou ciente, entendido, ciente, maravilhindo, ok? Primeira coisa, vamos escolher nossa tecnologia! Yay! Lembra que eu falei que tecnologia é importante? Tecnologia é importante, galera. Tecnologia é extremamente importante. Primeiro, eu preciso disso aqui para eu liberar a unidade especial, só que eu não quero aquilo ali. Eu quero domesticação. Uou! 34 fucking anos. Ah, porque a gente ainda não fundou a nossa cidade, ok? Vamos fundar a nossa cidade aqui, galera. Então, esse distrito aqui adoraria fundar uma cidade nele, evoluir para... Pô, você manda avançado para a cidade. A sua primeira cidade, você não paga nada, tá? Deixa eu ver uma coisa. Eu queria evoluir esse aqui, porque esse aqui não é pronto. Não, não conseguiria mesmo, né? Não conseguiria mesmo. Teria que esperar ele ficar pronto. Beleza, ok. Ok. Vamos clicar aqui. Vamos evoluir para a cidade. E essa cidade que se transformou em Kerma. Em particular, agora tem esse monte de coisa que dá para fazer. Isso é maravilhindo. Uma das infraestruturas que nós podemos fazer é a oficina de Olaria, que vai me dar influência. Influência é uma coisa insanamente importante, tá? Porque tudo que eu vou fazer agora vai gastar influência. Vocês vão ver postos avançados, cidades, enfim. Uma tranheira. E eu também posso fazer distritos aqui. Inclusive, a pirâmide de Merewe, né? Que vai dar indústria e tudo mais. E o que acontece, galera? Todo o setor, todo o distrito, tá? Você pode fazer ao redor, assim. E quando você faz um distrito ao redor, você libera os outros lugares ao redor daquele lugar para você também construir distritos, né? É importante entender que nós não vamos conseguir... Ali não é o maior lugar, na real. Gente, aqui tem um de coisa só. Aqui é um bom lugar. Eu ganho mais cinco. Eu ganho mais centos. Ali eu perco comida, que é uma coisa que eu não quero perder porque esse lugar aqui já tem pouca comida. Ali só tem um ponto e eu aproveito tudo aqui ao redor. Perfeito, ok? A gente vai fazer essa pirâmide aqui, tá? Então, também que pelo outro lado a gente tem bons lugares aqui também, né? Nesse lado aqui. Hum. Vai dar mais oito. Vai dar mais cento. mais oito, só que vai diminuir em um minha comida. Só que ao redor ali é tudo produção. Tá bom. Esse lugar aqui faz um pouco mais de sentido para a gente. Eu vou colocar aqui para a gente até conseguir explorar essa região aqui depois. Então, vamos construir ela aqui. Eu vou perder um de comida, mas eles... Perdemos um de comida. Perfeito. Deixa aquilo lá construindo. Seria maravilhindo conseguir clicar aqui, mas não adianta. A gente tem que fazer aquele distrito ali primeiro, certo? Eu posso clicar. Posso clicar, na real. Faz um negócio aí. Eu, sinceramente, não sei se eu gastei quatro de influência. Não entendi aquilo ali direito. Então, isso aqui vai estar pronto em alguns turnos. Eu posso fazer isso aqui? Posso fazer. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui, galera. Estabilidade, tá vendo? Conforme você vai construir um distrito, sua estabilidade vai caindo. Estabilidade é uma coisa insanamente importante desse jogo. E aqui está a população morando neste lugar aqui. Ah, isso aqui está Kiewit. Tá bom. Isso aqui está Kiewit. Eu não fiz, não. Ok. Sem... De boa, então. Agora eu entendi. Isso aqui é a nossa população. População, eu posso trocar ela de lugar para definir se eu vou construir uma coisa ou outra, tá vendo? Colocar ela aqui, por exemplo, a gente vai em cinco turnos terminar a pirâmide, mas eu vou demorar um barra oito turnos para conseguir construir nossa nova população, né? Lembrando que esse lugar aqui vai ser muito problemático, né? A gente não vai crescer ali tão rápido. Mas tudo bem. Deixa assim. Tá ótimo. Uma das coisas que nós podemos fazer é levar unidades para lá e anexar essas unidades a essa cidade para que ela fique maior, tá, galera? Isso dá para fazer. Eu não acho que dê para fazer nada agora com o santuário. Vou até olhar. Consigo isso aqui? Ah, eu consigo. Dá dinheiro. Aqui é aí que é nóis. Não estou fazendo nada. Esse cara aqui seria... Eu vou manter ele aqui porque, eventualmente, eu quero construir um posto avançado aqui nessa região. O próximo posto avançado eu ainda preciso de 20 pontos de influência, tá vendo, galera? Então, ainda demora um pouquinho. Em particular, eu não consigo subir para cá, né? Ok? Tá bom. Vamos continuar explorando, então. Rondei a mais do que eu deveria. bem que a gente não acha mais nada no chão. Então, eu só quero explorar mesmo e ver o que tem nessa região aqui. Perfeito. O próximo, cara, é você. Você. Eu acho que eu vou proteger esse posto avançado com você. Eu acho que é uma boa ideia proteger. Porque, senão, galera, outra nação, né? Outra civilização pode vir aqui e tomar esse posto avançado de mim, né? Então, seria bem ruim reivindicar território. Ou por que vou reivindicar de novo? Vai muito simples. Não, na real, eu não posso. Na real, eu não posso. É só, sei lá. Achei meio estranho. Pula você. Perfeito. O próximo turno... Não, tem um exército ainda que a gente não mexeu. Você também. Vai pra cá. Pronto. Vamos vir tudo. Deveria ter... E agora, né? Ah, falta pesquisa. Falta pesquisa. Agora, a gente pode começar a pesquisar também. Vamos pesquisar aqui inicialmente, galera. Uma zen seria uma boa. Na verdade, tudo isso aqui é bom. Carpintarinha é excelente, tá? Porque vai liberar aqui a madeireira. E a madeireira me permite extrair coisas dos negócios. Mas, primeiro, eu quero aqui a domesticação pra gente começar a poder fazer cavalinhos. Tá bom, galera? Então, deixa aí a domesticação acontecer. Entendido. Perfeito. O progresso tá ali, né? Isso aqui é um progresso de sociedade. Eventualmente, nós vamos mexer nisso aqui. e eu vou mostrar pra vocês como que funciona. E é isso, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar. Eu posso jogar esse jogo aqui infinito. De verdade, tá? Mas, o que eu prazer ter vocês comigo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários pra gente ver mais episódios. Vai ser maravilhoso poder trazer mais episódios de Humankind pra vocês. Aquele abraço do Aka. Espero ver vocês em breve. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.